Salmo 91, versículos 4 a 6 Irmãos, minhas irmãs, hoje eu queria orar e interceder a Deus juntamente com vocês, tendo como inspiração o Salmo 91 O Salmo 91 é certamente a passagem bíblica mais conhecida pelo mundo cristão E isso acontece porque ele retrata perfeitamente as nossas limitações e a nossa total dependência de Deus Hoje eu queria orar com vocês, meditando nos versículos de 4 a 6 deste Salmo Vamos aprender o quão maravilhoso é o poder do Senhor e descansar sob os cuidados de um Deus poderoso que sempre nos protege e nos guarda Mas antes disso, se essa oração tem abençoado a sua vida, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que aparece ao lado e escolha a opção todas Assim, o Youtube vai avisar você quando publicarmos a próxima oração Meus irmãos, o Salmo 91, ele é escrito quando uma grande guerra estava acontecendo O salmista então, diante daquele cenário de batalha, de incerteza, de medos provocados pela guerra Ele começa a mostrar sua total dependência de Deus E ele então pede que esse Deus Todo-Poderoso o livre dos grandes perigos de uma guerra Nós estamos hoje presenciando uma guerra tão grande entre a Rússia e a Ucrânia São tantas pessoas que têm perdido as suas vidas Tantas famílias que têm sido destruídas Tantos pais que têm perdido seus filhos e filhos que têm perdido seus pais Nós também vivemos inúmeras guerras todos os dias Hoje nós estamos enfrentando cada vez uma situação mais difícil relacionada à violência nas cidades O crime organizado tem crescido de uma forma muito grande E tem feito que verdadeiras guerras urbanas tenham sido travadas entre nós Muitas vezes também são guerras interiores que temos entre nós As nossas expectativas, os nossos sonhos, às vezes frustrações E muitas vezes ficamos travando guerras dentro de nós Na expectativa de conquistar algo que não vem, não chega e tarda Mas hoje eu queria falar exatamente com você Que tem travado uma guerra, seja em qualquer área da sua vida Na sua saúde ou na sua área sentimental Com o seu casamento, com seus filhos ou com seus pais Eu quero apresentar a você o Deus que nos protege em toda e em qualquer situação Mesmo na grande guerra que você está vivendo Eu quero te apresentar um Deus que cuida de você E que te assegura proteção em meio a todas as dificuldades que você está vivendo O Salmo 91, no versículo 4 a 6, diz assim Meus irmãos, aqui a palavra de Deus nos assegura É que o Senhor estará nos guardando, nos protegendo No meio de toda a guerra, no meio de toda a situação de dificuldade O Senhor, ele se apresenta aqui como aquela galinha Que aninha os seus filhotes, os seus pintinhos Debaixo das suas asas Este é o melhor local, é o lugar de maior proteção Que ela pode oferecer para os seus filhotes E isso é o que o Senhor nos assegura através da sua palavra Que fará semelhantemente conosco Se você está vivendo situações difíceis O melhor lugar para você repousar E você encontrar segurança É debaixo das asas do nosso Deus Ou seja, é perto do Senhor Debaixo da proteção dos seus braços Pois ele é fiel E ele é um escudo protetor Que irá nos proteger De todo o mal que esteja nos rodeando A Bíblia então continua nos dizer Que nós não temeremos nenhum pavor noturno Seja situações de grande insegurança Que você está vivendo O nosso Deus nos garante Que nós estaremos seguros Mesmo enquanto dormimos Pois ele é aquele que não dorme E ele é aquele que acampa os seus anjos Ao redor dos seus filhos Por isso nós podemos descansar Tranquilamente em Deus Mesmo que uma grande guerra Esteja sendo estabelecida lá fora Mas aqui dentro Juntamente com o Senhor Nós temos a convicção De que nós podemos descansar Porque ele nos protege Ele nos guarda O Salmo continua a dizer Que ele nos livra da flecha Que voa de dia Meus irmãos Naquela época Há 3 mil anos As guerras eram travadas também Com flechas sendo atiradas Uns contra os outros Hoje nós temos Infelizmente As armas de fogo Que tem um poder de destruição Infinitamente maior E um alcance muito maior Mas o nosso Deus Que livrou o seu povo Há 3 mil anos atrás É o mesmo Deus Que nos livra hoje Que nos guarda Que protege Que acampa os seus anjos Ao nosso redor Então nós podemos sim Descansar Sabendo que ele é o nosso escudo De que ele nos livrará do mal A Bíblia continua Nos ensinar então Que ele é aquele Que nos livra da praga Que devasta o meio dia Hoje infelizmente Também temos A pandemia ainda em curso Atemorizando muitas pessoas Trazendo medo e pavor Tantas pessoas Que perderam seus entes queridos E veem mais uma vez Essa doença viratona Mas mais uma vez Nós podemos Levantar a palavra Alçar voz E declarar Nossa dependência Em Deus E dizer em alto bom som Que nós confiamos No cuidado E na proteção Do nosso Deus Sendo assim Eu queria lançar Palavras de bênção Sobre a sua vida Eu queria orar Com você hoje E queria lançar Palavras de cuidado De proteção E de carinho De Deus Sobre a sua vida De que de fato O Senhor Estará acampando Os anjos dele Ao seu redor E de que todo o medo Que invade a sua alma Seja agora repreendido No poderoso nome de Jesus Se for possível Feche os seus olhos E ore comigo assim Meu Deus e meu Pai Eu te louvo Porque tu és Um Deus maravilhoso Que tens cuidado Das nossas vidas Pai Mesmo diante De tantas dificuldades Diante de tantas Guerras vividas Senhor Nós conseguimos Enxergar a tua proteção Nós conseguimos Enxergar o teu favor E a tua mão estendida Sobre nós Neste dia Pai Eu te peço No nome do teu filho amado Esteja cuidando Esteja nos aninhando Debaixo das tuas asas Pai Esteja nos livrando De todo o mal Que tu sejas O nosso escudo Protetor Senhor Para que nós não possamos Pai Vir a temer Durante a noite Para que nós Não venhamos a temer Senhor Deus Bala perdida Faca Flecha Senhor Deus E que nós venhamos A descansar em ti Sabemos que tu és Aquele que nos guarda Que nos protege E nos livra De todo o mal Pai em nome de Jesus Eu oro também Pelos meus irmãos Que estão aflitos Pai Por essa praga Esse vírus Que insiste ainda Em permanecer Entre nós Pai Nós repreendemos Em nome de Jesus Todo espírito de medo Todo espírito De aflição Todo espírito de pânico Senhor Que tem vindo E tem se instalado Em nossos corações Com o temor Pai Adivindo dessa pandemia Pai Em nome de Jesus Nós oramos E repreendemos Todas as prisões Que foram estabelecidas Pelo medo Pelo pânico Pela ansiedade Que os teus filhos Estejam sendo agora Libertos Pelo poderoso nome Do teu filho Jesus Que eles venham Ser alcançados Pela tua mão poderosa Que eles venham Ser fortalecidos E encorajados E que eles possam Ter a confiança De que um Deus Todo poderoso Tem cuidado deles E de que por isso Nós podemos Descansar e confiar Essa é a nossa oração No dia de hoje Pai De que nós estejamos Hoje declarando E confiando De que de fato Tu estás conosco Nos guardando E nos protegendo Pai Acampa os teus anjos Ao nosso redor Nos permite Descansar em paz Em nome do teu filho amado Essa é a nossa oração Por isso Nós te damos graças Em nome de Jesus Amém Amém E amém Meus irmãos Que poderoso É a gente poder Declarar A nossa dependência Ao Senhor Que poderoso É a gente poder dizer Que a gente descansa Em Deus Que a gente confia Nesse Deus Que é todo poderoso Que você possa Ser impactado Por essas palavras Que foram ditas Hoje Através desse vídeo Que você possa Encontrar Repouso Paz E segurança E você possa Saber Que existe um Deus Que cuida de você Amém Meus irmãos Se essa oração Abençoa a sua vida Deixe o seu like E também compartilha Com o maior número De pessoas possível Sabe Existem pessoas Que também estão Precisando muito Ouvir uma palavra De encorajamento Vinda dos céus Para a vida delas E você pode ser Um agente de Deus Para abençoar A vida dessas pessoas Com essa oração Eu convido também Você a fazer parte Dos nossos grupos De oração No WhatsApp E no Telegram Os links dos grupos Estão na descrição Desse vídeo Será um prazer Receber você Entre nós No nosso grupo De oração diário Eu sou Felipe Júnior Que Deus abençoe A sua vida Poderosamente E até a próxima oração Se Deus permitir E a próxima oração E a próxima oração Amém.